A letra onde eu esqueci ele canta também O Felipe tá aqui sentado na beirada do palco Ele aceita encadações de R$ 1,50 Qualquer moedinha A gente podia entrar na roupa Mas estamos aqui tocando e pedindo Mas coloca um real, põe um real É um real, olha a parada Tanto sol se põe e nem a gente vem Eu ando pela rua pra não ver ninguém É rei de tempos sóbrios Por poder apelhar O sonho do recente Que não quer cessar É bom tremer Quando eu virar Amigo Andando pela noite Com o sonho do recente Quando eu roubo a rua Com a visão já nascente Chega pra nascer Com o sonho do recente E me abençoa Com o sonho do recente E me abençoa Que não quer que nem ninguém Por poder apelhar Amigo Com o sonho do recente Entrera numa câmera Com o dan نہ Com o sonho do recente Pra é시붕 Com o sonho do recente Com o sonho do recente Com Lionoles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.